Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Vamos lá família, joga a mão pro alto, DJ Tz Você é o AJ, na vida não se intromete Tá caminhada a torta, então você é o a joanete Mas tá falando merda e não encaixa no beat A sua fé eu não boto fé porque você vai ser a joanite Então cê cala a boca, meu truta até espirrou O energético MC ruim agora identificou Cê sabe meu truta, isso aqui é por improviso Mas você sabe que agora eu não me fragilizo Mãe, DJ, nessa fita mano você é moleque Porque você sai no seu iPhone e brinca no pulando Você é jetpack, mãe, cala a boca truta Porque nessa batalha você é imprevisível Pega o foguete e não fica no chão Porque nessa fita acabou seu combustível Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vai, caralho, mata ele, mata ele Cê quer falar de Nietzsche logo pra mim Zarathustra única coisa que falou é que isso é ruim Mano sem maldade, mas meu rap eu persisto Já que cê quer ser Deus, meus versos são de anticristo Mano, se você soubesse o que você fala Cê vai entender porque você acorda na vala Não sou Nietzsche, sou Buscovis que vai tomar no seu cu E hoje eu corto a asa aqui desse pássaro azul Se você tivesse estudado arrombado Você já saberia o que cê tem lembrado Cê tem falado muita fita e nem sabe Por isso Ronaldinho quando chuta é na trave Sabe qual que é a diferença entre os dois flow? Cê é Ronaldinho na trave, o fenômeno é só no gol Barulho para cima do baweb A jota 1 a 0 a jota, o trem não começa, cachorro Soltando a DJ Eita porra Vai porra Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R.I.P. R.I.P. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Bora gritar R.I.P. 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 Azei Demorou O A.J.D. é aquele da caminhada a torta Aquele mesmo que os versos aqui pouco importa Aliás é só o momento não é, isso vai passar Daqui é sete dias garanto nem vão lembrar Igual tudo que vocês fazem todo dia Olhando sua vida e vendo que tudo é uma rotina Só que você sabe que sua mente te assassina Com os próprios objetivos que cê determina O meu objetivo é só eu rimar bem Saber que isso daqui vale muito mais que uma de cem Saber que o dinheiro não compra e nem me corrompe Pois eu sei que da onde vem nós cresce homem E cresce homem sabendo valor e não preço Porque eu sei que se ramela bomba é no meu endereço Eita bexiga! E aí, bom web, quebra! Quebra ele, quebra ele, quebra ele Não faz pelo cem, você é cem na contradição A sua nota foi cem, mas a escala era um milhão Então não arrumou de nada, falou até de pássaro azul Mas cê sabe truta que na batalha eu solto a minha voz Você ficou preso, você toma no seu cu Cê tava em álcool atrás enquanto eu voando igual um albatróis Cê sabe né meu truta E agora cê me irrita Leva um calops Calopsita Mas você quer falar de pássaro, meu amigo Sinceramente da batalha Agora aqui nunca fuja Porque cê fez uns 30 segundos de iludido Inverte o pescoço cheirando a farinha com vidro e a coruja Cê sabe né meu truta Você falou besteira No final das contas, falou asneira Eu curti muito os seus 30 segundos no improvisado Que pena que não teve sentido e foi tudo decorado Terceiro! 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 Pau web começa, é tudo dois, bate e volta Solta nóis Joga a mão pra cima, geral Vamo lá família! Caralho! Caralho! Uuuh! 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 Uuh! 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 U Minha vida, ela tava escondida, pois eu vi que a minha pode ser aqui reerguida. E também pode ser abatida, se continuar com essa postura de prepotente bem fudida. Mas, você falou de montanha, você perde, isso é um fato. A sua feiura na montanha é porque esse é o pato. Esse cara veio pra mim falar de cem. A prepotência pra mim é não abaixar a cabeça pra ninguém. Isso daí é o que se chama de prepotência. A minha é levantar o queijo e saber minha essência. Precisa ficar na ponta do pé, porque se só mostra quanto sua postura é turta, isso é migué. Eu abaixo a cabeça assim, nos meus versos eficaz. Mas não paro uns pau no cu e sim pelo respeito que eu tenho pelos meus pais. É, só que aí, você encontra seu fim. Eu fico na ponta do pé, Michael Jackson foi lenda assim. Mano, isso daqui é fazendo o que eu quero. Ganhando de você, 3 a 0, sou sincero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Palmas, mais palmas aí família, mais palmas aí quebrada. Barulho para as rimas do Baweb! A Jota! Nossa senhora, velho, a interferência maldita. Baweb! A Jota! A Jota pra cima a fazer. A Jota! 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 A Jota!